Os assaltos tinham sempre as mesmas características, os alvos dos bandidos, famílias de classe alta. Nos últimos 10 dias, a quadrilha intensificou as ações criminosas na cidade de Parnaíba, na região norte do Piauí. Foram mais de 15 famílias assaltadas, mantidas em cárcere e obrigadas a dar tudo o que tinham. Botaram nós dentro do quarto, eu e minhas netas, humilharam muito. Depois eles pegaram minha filha com tritura, levaram no cofre, abriu o cofre, tiraram as coisas. Depois voltaram com elas, botaram outro rapaz, não tinha nada a ver com a história, pegaram o guinhão e chegando na hora. Botaram nós dentro do quarto, aí eles disseram assim, tem 5 minutos para sair, para tirar o carro. No início da tarde desta terça-feira, a polícia conseguiu fechar o cerco e prender toda a quadrilha. O bando tentou fugir, trocou tiros com a polícia, mas acabou batendo o carro utilizado na fuga. A viatura do lugarzinho fez perseguição a ele, em seguida acionaram a central. E aí a gente veio dar o apoio, eles em perseguição bateram a viatura aqui na residência do senhor aqui. Inclusive um foi pegado na hora dentro do veículo. E os outros dois, eles pularam o terreno baldio, o PP Trans chegou no local com o CPA, fizemos a bolsa e conseguimos prender dois com as armas de fogo. A polícia neste exato momento fecha o cerco em uma das residências onde os bandidos possivelmente mantinha este local como esconderijo após cometer os assaltos aqui na cidade. A polícia faz o trabalho exatamente de buscar informações qual rumo tomou o quinto, já que quatro foram presos. A casa utilizada como quartel general do grupo estava vazia. A polícia conseguiu recuperar vários objetos, frutos dos assaltos nas residências, joias, relógios, dinheiro e eletroportátils. Essa quadrilha vem intensificando, furtos aqui à noite, roubos numa moto que a gente ainda não encontrou o momento. Provavelmente sejam eles. Durante a operação, a polícia militar conseguiu prender Daniel Souza da Silva, Antônio Ferreira Nascimento, Carlos Eduardo Reis e Ednardo da Silva Souza, ambos de Teresina. O quarteto tinha se mudado recentemente para o litoral do Piauí, com o único objetivo, cometer assaltos. Durante as prisões, o grupo confessou as ações criminosas para a polícia. A maioria se recusou a gravar entrevista. Eles não me chamaram, eu fui mais ver, só eles. Chego lá, o que foi que disseram para ti? O que é que tem que fazer? É só lerrar e ficar junto com eles. Foi você que trancou as vítimas no quarto? Não, não, não. Quem foi? Não sei quem foi, não. Quando cheguei atraso, eu não posso lerrar. Não vou falar, não. Você é que é batido nas pessoas, não chegaram nas pessoas? Não, não. Me reconheceu, não, que eu não roubei ninguém. O que que tu faz aqui, então? Eu vim só para mim ir para a praia e ia me embora hoje mesmo, não roubei ninguém, não. Foram cerca de mais de 30 policiais envolvidos na operação. Neste exato momento, a movimentação é grande aqui na Central de Flagrantes, onde os assaltantes chegaram aqui. Diversas famílias chegaram também para reconhecer os acusados. Polícia militar, polícia civil já vinham no encalço. Nós sabemos que esse tipo de assalto é sequenciado com a finalidade, inclusive, de tornar difíceis as investigações. Quando a polícia iniciou a investigação, eles já fazem outro assalto. Nós já tínhamos ciência de que eles se encontravam na cidade e agora a polícia militar logrou isso logo após o assalto que ele fez na região central. A polícia ia chegar de qualquer maneira porque eles estavam deixando rastros. A única dificuldade que nós estávamos encontrando era porque eles vinham fazendo assalto sequenciado. Isso é normal quando o assalto é sequenciado, dificulta. Quando você começa a investigar, aparece um outro fato.